Olá você do signo de leão seja muito bem vindo seja muito bem vinda a sua leitura para o mês de novembro de 2019 vamos fazer aqui a tiragem do tarot para a parte material dinheiro trabalho negócio a parte financeira né e também a parte dos relacionamentos do amor então vamos embaralhando aqui as cartas mentalizando a impositividade para esse mês de novembro já estamos já na reta final o ano já está quase se encerrando você que quer dar uma olhada uma conferida aí também na nossa leitura para o ano de 2020 já tá disponível aqui já o a playlist no nosso canal com as leituras para o ano de 2020 então dá uma conferida aí vou colocar aqui o cardzinho aqui para você clicar e diretamente para a playlist vamos lá embaralhando aqui as cartas mentalizando as positividades para vocês vamos começar aqui então com a parte material dinheiro trabalho negócio vamos fazer aqui um geral né bem completo aqui da parte material queria lembrar para você que ainda não é inscrito nosso canal está chegando agora nosso canal aproveita se inscreve nosso canal deixa seu like comenta compartilha e ativa as notificações tá bom sua inscrito é muito importante pois assim nosso canal continua crescer cada vez mais e mais a gente trazer mais conteúdo para vocês vocês que já são inscritos meu muito obrigado gratidão imensa por ter vocês aqui conosco vamos lá vamos colocando aqui as cartas referentes a parte material dinheiro trabalho negócios bom já vejo aqui que esse é um mês é de trabalho trabalho de você que está desempregado conseguiu trabalho você do signo de leão que já está trabalhando eu vejo muito 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 trabalho mesmo também né e por certas vezes há muitos de você já cansados muitos cansados com muita com muitos a fazer isso com muitas tarefas não somente no ambiente de trabalho na empresa mas também é fora dela ficando cansado ficando cansada com um desgaste né com certo desgaste um certo estresse isso é um mês é um mês é um mês de desafio tá muitos desafios virão parte material parte dinheiro principalmente de trabalho é um mês que requer de você uma reavaliação de muita coisa aí né e muitas atitudes negativas que vem você vem enfrentando tá então vamos avaliar vamos refazer algumas questões aí é um tanto quanto difíceis aí na vida de vocês encarar os desafios sempre a com muito poder com muita força tá e também se abra para oportunidades se abra para oportunidade de crescer de crescimento de conhecimento isso exige muito de você esse mês de novembro tá bom então vamos rever repensar em algumas questões também nossa bom esse mês é um mês bem dinâmico tá um mês bem dinâmico bem movimentado com muitos desafios com muita muito trabalho e também eu vejo aqui uma questão bem interessante a questão daqueles que tem causas na justiça eu vejo esse mês as coisas fluindo as coisas acontecendo aí em algumas questões judiciais tá essas questões judiciais elas podem sim acontecer agora esse mês de novembro como também você pode de alguma forma sentir que esse mês algo vai mudar nessa questão judicial que você tem na justiça né como se houvesse tem um uma mudança ou um algo sendo encaminhado tá bom então vejo muito isso aqui a reuniões acontecerão tá reuniões ambientes de trabalho vejo que pessoas aí a de alguma forma tentando proteger a família o lar é muitas questões aí é precisando né de uma força sua para proteger algumas questões relacionadas a família ao lar ao dinheiro tá bom eu vejo aqui muitas reuniões né como falei reuniões no ambiente de trabalho a não sei se essas reuniões de alguma forma elas têm a ver com demissões não sei se elas têm a ver mas eu acredito que seja algo direcionado para metas né para você conquistar metas alcançar metas é e você de alguma forma um tanto quanto estressado com essa situação é as metas são um pouco difíceis de serem batidas e de alguma forma há uma cobrança excessiva aí em cima desse seu trabalho em cima do que você faz tá bom o que eu diria pra você é o seguinte procure não se aborrecer por mais que sejam algo difícil né algumas de gerem um sentimento de tristeza de dor até mesmo de raiva né procure não se aborrecer com essas questões aí tá bom todo o ambiente de trabalho necessita de metas né precisa de metas então eu vejo aqui muitas reuniões muitas questões direcionando para metas para trabalho para poder atingir algumas metas tá bom então é um mês bem movimentado na parte material dinheiro trabalho principalmente trabalho tem muito objetivo tem muita coisa aqui pra vocês triarem tá tem muito desafio tem muita coisa pra vocês vencerem muitos medos que vocês têm na parte profissional vocês terão que encarar com muita coragem esses desafios que virão aí nesse mês de novembro tá mas saiba que você tem garra suficiente tem jogo de cintura suficiente para enfrentar essas dificuldades esses problemas que virão nesse mês de novembro na parte profissional na parte do dinheiro eu vejo que assim como é movimentado algumas questões aqui o dinheiro flui também tá o dinheiro flui as coisas acontecem e de alguma forma há uma melhoria assim na parte material a partir de dinheiro tá tanto que você precisa a investir esse dinheiro né em algo benéfico para a família tá bom porque a precisa colocar o filho na escola precisa para o próximo ano é no caso se organizar para colocar o filho se organizar para comprar material escolar enfim tem muita coisa aqui que depende você da sua organização já nesse mês de novembro tá bom bom vamos lá vamos agora para a parte amorosa né falamos aqui da parte material dinheiro trabalho negócios um geral usam aqui para a parte material vamos agora para a parte dos relacionamentos antes de mais nada vamos aqui embaralhar 3 cartinhas e ver qual a compatibilidade aqui dos signos vou tirar 3 cartinhas aqui vamos ver aqui qual signo tem maior compatibilidade com vocês do signo de leão esse mês de novembro vamos lá vamos lá sagitário touro e escorpião tá então esses são os signos com uma afinidade maior com vocês do signo de leão e vamos embaralhar aqui as cartas agora né e vamos agora para a tiragem dos relacionamentos né vamos ver aqui o que que as cartas dizem para vocês nos relacionamentos caiu aqui a cartinha lembrando essa é uma tiragem geral pode ser que o momento que sai aqui não esteja batendo com seu momento atual né eu recomendo sempre você dar uma olhada no seu signo ascendente no seu signo lunar para dar uma conferida aí e quem sabe outras leituras podem trazer um complemento para você tá bom eu muito obrigado aqueles que já são inscritos nosso canal aqueles que ainda não são inscritos se inscreva nosso canal deixe seu like comente compartilhe esse canal aqui é feito para você por você com muito carinho tá vamos lá parte amorosa vamos ver o que as cartas tem para falar para vocês no amor esse mês bom esse mês de novembro para vocês também será um mês bem movimentado tá na parte amorosa vejo aqui a chegada de alguém né de um novo relacionamento mas provavelmente esse relacionamento ele é um relacionamento passageiro mas não deixa de fazer você feliz não deixa de te fazer feliz e te deixar radiante e te deixar contente com a esse relacionamento né quando eu digo que é um relacionamento passageiro é um relacionamento que pode não durar muito mas o pouco que durar ou o tempo que durar é o necessário para que você de alguma forma você que está solteiro solteira avance né melhore melhore a sua autoestima melhore com algumas questões aí que você até então ficava muito triste né muito desanimada desanimado em sair e se divertir e aí essa pessoa ela te impulsiona de alguma forma você a sair mais a se divertir mais e fazendo isso sempre com essa pessoa tá provavelmente é um namoro um relacionamento passageiro né mas que vai servir para te ajudar de alguma forma tá essa pessoa vai te ajudar de alguma forma tanto na parte do aprendizado na parte do crescimento como também a questão mesmo de você é não fica mais tão triste como estava antes né o pessoal aí que que vive um relacionamento tá pessoal que vive um relacionamento não seja namorando casado é esse pessoal é eles vão ter algumas mudanças nos relacionamentos só que essas mudanças elas são mudanças positivas não são mudanças negativas são algumas questões aí uma melhoria no relacionamento um estar mais próximo um olhar mais apurado para algumas questões que atrapalham relacionamento então pra você do sino de leão é necessário isso necessário observar mais tem um olhar mais apurado com algumas questões com algumas situações que vocês passam aí no relacionamento tá bom ajudar um ao outro ajudar nas tarefas nos afazeres é muito importante também para que vocês se sintam mais próximos mas unidos aqueles que tem um relacionamento e que de alguma forma trabalham fora trabalham viajando tá muita atenção porque isso tende a gerar negatividade nos relacionamentos discussões brigas desconfianças tá bom então isso pode prejudicar o certo é trabalhar em conjunto ao máximo o que você puder fazer para estar mais próximo trabalhando sempre próximo é o ideal tá é o ideal trabalhar em conjunto é o ideal nessa relação de vocês tá aqueles relacionamentos que estão de alguma forma aí é um dos dois precisas passar muito tempo distante ou viajar muita atenção porque algumas cartas aqui falam dessa necessidade de vocês trabalharem juntos de vocês se dedicarem juntos para que algumas questões aí que rodeiam o relacionamento de vocês não venha atrapalhar tá bom bom aqueles que estão aí na busca né de um novo amor eu vejo muita coisa boa muito muita pegada muito desejo muita atração também pra vocês tá bom tem tem sim tem muita coisa bacana aí no geral no geral pra vocês tanto solteiros como os casados que estão namorando é um mês onde traz muito muita coisa boa muita atração física tá mas também disse pra vocês o seguinte tem que haver uma interação maior com os filhos tá aqueles pais aquelas mães aquelas pessoas que têm filhos estão separados né vocês têm que dar uma atenção especial aos filhos né ajudar sem que for necessário orientar de forma honesta de forma justa tá pra que eles possam entender o futuro as questões né e é isso é amar amar é isso é ensinar é cuidar não é isso principalmente quando a gente tem um amor com os filhos né a gente tem que ensinar o correto então você que é separado que tá separado separada tem filhos vamos tá mais atentos mais de olho aí nos pequenos né vamos dar sempre orientação não somente carinho não somente mas orientação presença isso é muito importante na vida dos pequenos tá bom então gente é isso aí espero que vocês tenham gostado da leitura se gostou deixa seu like não se esquece também de dar uma olhada aí na nossa playlist com os vídeos aí do ano de 2020 com as leituras aí do tarot para o ano de 2020 e a gente se vê aí no próximo vídeo desejo pra vocês aí um excelente mês de novembro muita paz muita luz muita alegria e a gente se vê aí qualquer momento um grande abraço e até mais tchau e aí 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 e aí